E eu tô puto, tá ligado? Eu tô puto com o que aconteceu hoje Tá puto, é? Pô, eu tô puto Pô, o velho, chuta Largou de mão, né? Pô, o Jesus perdeu a linha, mano Jogou muito baixo, mano Jogou muito baixo, tá ligado? Jogou muito baixo, papo reto Esse é seu ídolo, esse porra é que você idolou Meu ídolo é forte, mas assim Tu não idolou o Jorge Jesus? Ah, esportivamente o Jorge Jesus é meu ídolo Mas eu não compactuo com nenhuma Quase nada do que ele faz fora do espectro esportivo Tá ligado? Ele já me decepcionou várias vezes nesse ponto Então eu não tenho ele como um cara que pode Pô, pra certezas, caramba Só tô acompanhando as entrevistas dele, pô Ah, é verdade Pô, não pega você O torcedor O torcedor Que fala que agora É muito grato a ele, pô É muito grato a ele Ainda sonho O Flamengo jogar o que jogou com ele Só que assim, eu acho que, pô, mano Tipo assim, a parada é Ele foi muito mal, mano Ele foi muito mal, mano Ele deu o prazo Não é nem só o prazo, cara É toda uma questão de tipo assim Ele tá falando sobre um cargo que tá ocupado Ocupado por um cara que é do mesmo país que ele Tá trabalhando fora do país Ou seja, um cara que deveria ter o apoio, o suporte de um conterrâneo, tá ligado Num mercado que mina treinador o tempo todo E é uma declaração que não é profissional, mano Se ele fosse o cara da vez Se ele fosse o empregado E alguém falasse isso Ele se sentiria completamente incomodado, mano Tenho certeza Isso não é coisa que se fale, mano E ainda mais tratando-se de um cara Porque não é o Mano Menezes Com todo o respeito ao Mano Menezes, né Não é o Mano Menezes falando E não é isso só pra falar do Mano Menezes como treinador, não É só pra falar que é um cara que não tem identificação com o Flamengo É só por isso que eu usei o Mano Menezes de exemplo Porque, tipo assim Se é um técnico qualquer falando Tipo, qualquer em relação a que não tenha Relação com o Flamengo Já seria uma coisa que pegaria mal, mano Mas é um cara que tem uma identificação muito grande É um cara que mexe com muita gente É um cara que tem uma gratidão Um carinho da torcida eterno Então, pô, ele sabe Ele sabe que o que ele fala tem impacto muito grande, mano Ele sabe disso, tá ligado E ele falar isso é um absurdo, tá ligado Então, assim O maluco, ele não quis nem saber Se o Flamengo fosse um clube sério Se o Flamengo for um clube sério Ele não volta ao Flamengo nessa janela, mano Eu acho que seria um bagulho muito bizarro Então, isso que eu ia falar Ele vai voltar pro Flamengo algum dia, ponto Não, beleza, algum dia Mas, assim, eu acho que fica muito feio ele voltar agora, mano Mas o Paulo Souza não tá sendo questionado? Questionado, mano Questionado, beleza A parada é Se o Paulo Souza entregar o cargo Ó, galera Pô, tô puto, você quer Ou então perder um jogo, ó Não tá funcionando do jeito que eu quero Tô puto com tudo isso, saio Beleza, aí ele tá sem clube Tá, acabar fazendo isso Eu não sou hipócrita também Eu vou ficar feliz se Jesus voltar Eu não sou hipócrita Mas, assim, pensando friamente Tentando tirar todo o clubismo que há em mim É um absurdo ele fazer isso, cara É um absurdo ele falar isso, mano Vamos lá Ele falou que até dia 20 Vamos lá O Flamengo tem três jogos até dia 20 Bota fogo Quatro, né? Bota fogo, Ceará Alves e... O Flamengo pega o bota fogo agora Sim Finge Que Empatou, vai Pum O Túlio, olha o WhatsApp 2x2 Empatou Não, não, eu quero Eu quero Vislumbrar algo que não Que pode Vamos lá Empatou com o bota fogo Altos Ganhou Ganhou do Altos 3x0, toma Ceará Fora Perdeu Sim E o Universo da Católica Empatou Estamos no dia 17 Do 5 11h30 da noite Cara, sabe qual é a parada, os certezas? O que você acha que vai acontecer? Não o que você quer O que eu acho que vai acontecer? O Paulo Souza vai ser demitido E o Jesus vai ser contratado É mesmo? Cara, sabe por que, Cetê? Porque aqui no Brasil O hábito do dirigente escolher o caminho mais fácil Vai ser sempre Vai ser sempre o caminho que ele vai escolher Sempre vai ser o caminho mais fácil Porque o que é mais fácil Pro dirigente do Flamengo? É falar Beleza, a merda A merda tá feita aí O time tá mal Os resultados tão aí Eu vou mandar o O cara embora e trazer O cara que tá todo mundo falando pra trazer Porque aí se der merda Eu sei que todo mundo pediu Eles vão poder falar Ó Vocês pediram isso aí, ó Então tipo assim Ele vai se escorar nisso, tá ligado? Caralho, moleque É óbvio que ele vai É óbvio que hoje vai acontecer isso E se bobear Acontece até antes De repente Eu não sabia não Pra mim sim Bota mais 3x0 no Flamengo Brasília Além de ser um dos piores dias da minha vida Porque você vai me infernizar como poucos É Eu vou dar falta do meu saco pra você Vai morrer Não, saiu de menos, porra É verdade O que ele vai botar na tela aí O que o empresário do Do Paulo Souza falou hoje Agora em pouco, né Ele se manifestou no Instagram Ó Esta é a continuidade do Eu Sempre A sobrepor-se ao nós Do uso da pandemia Um tema tão grave Para justificar desastres Como que aconteceu no Benfica Ou como justificativa Para abandonar o Flamengo Poucos dias após renovarem Num momento delicado Para o clube As explicações E as desculpas Deveriam ser dadas Aos benfiquistas Por terem gasto 150 milhões de euros Para conquistarem Zero títulos Isso ele fala Depois fala Várias outras coisas Tipo A nota é bem forte Espera aqui Tá puto ou não? É Do empresário do Hugo não Do empresário Hugo Tu dá pra ouvir O cara martelando o teclado Com ódio É nesse lado, cara Ainda tem esse ponto Que o Cazé tá aí Porra, concordando Quase que Porra Querendo invadir aqui Mas tipo assim A parada é O Jesus foi muito mal no Benfica E... Outra parada Ele não faltou com respeito Mas assim Ele saiu do Flamengo Eu entendo os motivos De ele ter saído do Flamengo Mas querendo ou não Ele saiu do Flamengo Semanas depois De anunciar a renovação do contrato Quando ninguém mais esperava Que ele fosse sair Entendeu? E depois E tratou de outras formas O Flamengo De uma maneira Não prioridade Como o Flamengo gosta de ser tratado E merece ser tratado De lá pra cá O Flamengo não viveu Uma lua de mel Que nem o treinador Foi o grande problema Se o Flamengo tivesse encontrado Teve um momentinho ali Do Renato Gaúcho Que ele me ficou Uns 20 jogos bem Foi isso? É Uns 10 jogos Com 10 goleadas Sim Teve o início de trabalho Do Renato O Flamengo goleou Vários jogos seguidos Teve uma boa sequência Mas pô A parada é Tipo assim O problema Tá nesse ponto Que você falou Nenhum técnico Que o Flamengo Contratou Depois que o Velho Foi embora Fez algo parecido Com o que ele Tá ligado? Tipo Em termos de performance Porque o resultado O Renato Chegou na final Da Libertadores O Flamengo Disputou o Brasileiro Querendo ou não Mesmo que o Galo Sempre descolando Disputou o Brasileiro Disputou O Flamengo chegou a ser Final com a Copa do Brasil Só que assim Verdade é que era Pro Senna ter continuado É Calma Eu sou dessa tese Eu era pro Senna ter continuado Irmão Mas enfim É isso cara Meu opinião é essa Eu achei que ele errou Muito feio O Jesus Achei que o Flamengo Não deveria Se sujeitar A aceitar ele de volta Caso ele resolva Demitir o Paulo Souza E acho que agora Infelizmente Por conta do Jesus Também Se criou um clima Que agora tudo vai ser Até o dia 20 Vai ser um inferno Tomara que comece agora Domingo Meu Deus do céu Essa O que tá acontecendo Tá ligado Tudo que tá acontecendo É sabe qual bagulho O bagulho é que se o Flamengo Se colocou Quer dizer O Jesus colocou Numa posição Que se o Flamengo Demitir o Paulo Souza E trouxer ele Vai ficar meio que Parece o cachorro do Jesus Tá ligado Você contar que Cada derrota do Flamengo No comando do Jesus Se acontecer Esquece né Vai ser um Vai ter uma Sei lá Uma repercussão 500 mil vezes maior Do que qualquer outra derrota Que já repercute Mas assim é isso Se Deus quiser A gente tá olhando aqui Pro começo de uma crise longeva Vamos torcer pra isso Vai com isso Você não precisa disso Você tem que focar agora No teu clube Não secar os outros A era de secar os outros Acabou Eu tô falando em questão De entretenimento pra gente Cara Na questão de conteúdo Só hora de secar acabou Agora tu é competidor Tu não é mais secador Tu é competidor agora irmão O Jesus cagou Na ética do trabalho A verdade é essa Foda-se Deve ter sido a primeira vez sim Agora vou cantar Olê 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 Mister mister Se ele voltar ao Maracanã Porque eu sou Postar foto no Insta Eu sou isso aí Eu sou isso aí Fazer o que Não julgo mano Não julgo Não julgo você Te odeio Mas não julgo você Eu odeio muito também Era aí pra falar isso também E o Cazé é puto né Alguma opinião Cazé Sobre isso Eu já emiti a opinião Quando o Jorge Jesus Chegou no Brasil já Minha opinião é a mesma Ele continua só sendo a mesma pessoa Nada surpreendente pra você Acho que lá foi meio que um encontro Um alinhamento de astros Que aconteceu Zero surpreende Ele é exatamente a mesma pessoa Não mudava Eu lembro quando Quando o Cazé Quando o Jesus chega A gente tava no SBT Esportivo Ele falou que era um cara Meio polêmico Falava umas merda Grande aí Tudo mais Acabou que não aconteceu Porque O mal reinou Não só que ele ganhou Ele ganhou muito no Flá Então tipo assim As paradas que ele falou Ele não falou muita merda No Flamengo não Quando ele saiu Até que ele falou algumas Mas Ele é isso aí Pô É polemicão É frase pronta O cara olha a quatro Ele é essa porra aí mesmo Deixou de ser E ele gastou de fato 150 milhões de euros Do Benfica Não ganhou nada Ele escolheu Ele escolheu o jogador Quem ele queria E não ganhou nada Tá ligado Eu tô doido pra ele voltar Para o Flamengo Tô doido Papo reto Puta que pariu Moleque Caralho Então acho que vai azedar Puta que pariu Eu pago a multa dele agora Moleque Porra Eu chamo o Paulo Souza Para treinar o time Do meu condomínio Ah e só para lembrar Uma coisa também Tem a galera falando Que a situação do Paulo Souza Na Polônia Foi igual ao do Jorge Jesus Agora Tem nada a ver Mas foi escroto também Foda-se Pô Mas aí é uma parada É a decisão da carreira do cara E aí cabe Beleza Você pode ter achado escroto Não achei escroto também não Ah pô Ele recebeu uma proposta Ele recebeu uma proposta De um lugar E ele trabalhava em outro Ele escolheu sair do outro Para trabalhar no lugar Beleza Decisão profissional mesmo Aí tudo bem Que assim é muito Assim é muito Vago né Mas beleza Tem o contexto de que a Polona Estava prestes a jogar Uns jogos decisivos Para a Copa Tudo mais Isso pode ter sido babaca Beleza Mas pô Não dá para comparar Caralho Eu ainda assim Não acho babaca Porque se a proposta Foi Tem que ser agora Continua sendo Uma decisão profissional Mas se chega agora E o Jorge Jesus Assume o Flamengo E ele é eliminado Ele é eliminado E ele é demitido E a Polônia Está na Copa Moleque É muito bizarro né O Paulo Souza É O Paulo Souza Ele vai ser o otário Da rodada Vai mesmo Moleque Tipo assim Polônia na Copa O Flamengo Ele é demitido Do Flamengo O Jorge Jesus Assume Depois de dar Um golpe de estado né Tipo assim Tu pergunta para mim Hoje O que eu acho Mais provável Se é o Paulo Souza Fechar a temporada Treinando o Flamengo Ou o Jorge Jesus Assume o Flamengo Em algum momento Desse ano Pô Eu vou achar Que é bem mais provável Que o Jorge Jesus Assume o Flamengo Em algum momento Desse ano Porque eu acho Que esse é algum momento Ele não está falando Com o Fenerbahçe também Cara Mas eu não sei Como é que está Essa situação Cara Pode ser um blefe Dele Ele já tem uma proposta Em mãos Eu acho Essa é a parada Ele não quer vir para o Flamengo Ele está fazendo um leilão Porra A verdade é essa Caralho Ele não quer vir para o Flamengo Para mim é simples também Se ele quisesse vir para o Flamengo Ele não falava nada Caramba Que doideira O maluco cagou Pô Foda-se Caralho Com outro maluco Empregado Moleque Que que é isso Eu vou fazer um leilão Quem dá mais Pelo meu coração Me ajude Voltar A viver Ah mas chega nesse assunto vai Já foi de Jorge Jesus Que que tem aí Túlio Que eu estou vendo